Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago você Wolong Fallen Dynasty Steelbook Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Team Ninja e foi publicado pela Koei Tecmo. É um jogo de Souls-like com mesclas de RPG e Hack'n'Slash. E pode ser jogado em modo solo ou multi-jogador. Ele lançou agora no dia 3 de março de 2023, para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 80 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de burguês safadinho nos traz. Bem, felizmente chegou aí no dia do lançamento. Mas antes de mais nada, né? Vamos lá remover aqui o plasticozinho aí desta edição. Pegar aqui a nossa facosa, como sempre. Ok. Abrir aqui com todo o cuidado possível, se eu conseguir. Beleza, a facosa para trás. E o plasticozinho foi removido com sucesso, vai embora. E bem, aqui na parte frontal então temos aí um encarte, né? Uma edição Steelbook com encarte, bem interessante. Temos aí uma belíssima imagem do nosso personagem, enfrentando aí um demônio, né? Temos então a plataforma, as empresas lá embaixo, e claro, a idade. Em ambas as laterais são idênticas, apenas com o nome do jogo e a plataforma. E na parte de baixo então temos algumas informações aí do jogo, né? Algumas imagens aí do jogo. E claro, aquele... Informações de cuidado lá embaixo. Não temos nada sobre a edição, porque ela só vem aí com a Steelbook, né? Ok. Vamos lá começar aqui então com a capinha de plástico. Infelizmente ela aí não vem plastificada, veio um conjunto, né? Plastificado. Mas enfim, aqui na parte frontal temos então a mesma imagem que vimos ali no encarte. É exatamente a mesma imagem, né? Com o nosso personagem ali, o nome do jogo e tudo mais. Na parte de trás também é idêntico. Todas as imagens aí idênticas. Até a informação lá embaixo também é idêntica. E aqui dentro então temos aqui o disco do jogo. Bem bonito aí, bem diferente. Então com o nosso personagem ali de costa, né? Meio que encarando alguma coisa, com um cenário ali diferenciado. Aqui do lado temos aqui, acredito eu que sejam roupinhas de pré-venda, acredito eu. Aí uns cabelinhos diferentes para colocarmos o nosso personagem. E temos aqui uma espécie de manual. Só que, né? Com os cuidados, não falando sobre os comandos, mas apenas de cuidados. E é só isso mesmo que podemos encontrar aqui dentro. Colocar tudo de volta. Para o lado. E bem, vamos então para o último item, mas ao menos importante. Bem rápido, né? A caixinha vai para trás. E aqui temos então a capinha metálica aí na parte frontal. É meio que o nosso personagem, né? Acredito eu que seja o nosso personagem. Ali encarando algum outro personagem bem grande. Creio eu, né? Bem diferente. Não dá para ver. É uma espécie de sombra, né? Ele está segurando aí uma espécie de bastão. Bem interessante. Bem bonito aí a imagem. Bem legal. Na parte de trás, então. É praticamente a continuação daquela imagem frontal. Com o nome do jogo ali no meio. E meio que parece que temos umas estacas ali. É bem interessante. E se abrirmos aqui então, vamos ver aí a continuação da imagem. A imagem por um todo, né? Que é aquele personagem segurando esse bastão ou uma lança bem diferenciada aí. Ah, dá para ver ali que é meio que um personagem montado num cavalo. Bem interessante. Ficou bem bacana. E aqui na parte de dentro, temos aí uma outra imagem então. Também bem diferente. Meio que um dragão ali voando em um raio. Um raio que está caindo ali em cima de uma casa. E temos aí uma vila pegando fogo, né? E várias faíscas aí voando pelo ar. Bem interessante. Gostei bastante aí da imagem. Ficou bem bacana, né? Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguê Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo.